Aos e dia tão especial para nós Então realizamos um jantar A luz de vela só para nós Presente com tênis para dar o aos E que custa caro não, não, não Mas te representa o meu amor Um cumpr pensando na pó De acordo com a minha possibilidade Mesmo com a boca já nada a beber A boa é melhor presente que eu dei Quando eu recebi a minhaqueles O amor está de sangue tão feliz Nenhum sonhos mais perfeitos Nunca te imaginava que Não tenho um beijo de linda 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 Resumindo A boa é melhor A boa imagem que eu tenho beijo A boa é melhor acompanha de ar A boca bem para uma dança É ali você tão tinha dramas Nossa senhora é para o beijo Não sou parceira na cama Ser humano tem um vício Mas a boca me mais ama Cabo no espaço para ser boca A mente mancha na nossa história Está na estrada, a mesa está fora Tudo luta, tem-se glória Eu amo também que tentação Na contínua tentação Busca aquilo melhor para nós Para viajuntos, não sim som Está focado na raza Ela tudo é nega espaço, uma gasteira em despaço Para não jantar na terraço, quebra um porço, um lilaço Antes só pia no ribaço, então siga Cristo que preto não siga e bobaço Em mesa e banana na história do amor Com medo em seu comum não fica bem Além da boa porta que ramo de flor Sem teu amor baby não sou ninguém O coração e o teu estão em sintonia Fizeste outra dama sentir antifobia Sem a chegar por perto, pois sabem que eu tenho dona Ficam lá e santa dizem, não se louve cá Ficam lá e santa dizem, não se louve cá Hoje eu vou te dar o mundo só Para te ver feliz Para te ver feliz Hoje eu vou provar o mundo só Eu te amo, eu te amo, eu te amo Desejo que continue para nós E perenada no coração, respeito, compreensão e amor Pai da tarde, eu te amo, 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 eu te amo Hoje eu vou te amo, eu 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 te amo Então vale o dia, então vale o dia Dia dos namorados